Chutão na direção do Everton Páscoa, Madson tirando de cabeça, Eduardo de longe bateu pro gol! Gol! Eduardo veja mais uma vez, de muito longe, no canto direito de Martins Silva! Eduardo 1 pro Ceará, 0 pro Vasco! O Ceará sai na frente com o gol de Eduardo! 1 a 0 Ceará!